2, 2, 3, 9, 6, 20 Pode mandar beijo, diz a meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo, que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Tem tudo aqui se come, no decorrer dessa vida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer Dever amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor, pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Pode olhar pra mim, tentar me seduzir Que eu nem tô aí Eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo Pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo Que bota pra roer Eu não quero querer Posso me acabar de fome Nem tudo aqui se come No decorrer dessa vida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Gosto de mulher Não tem coisa melhor Gosto de forró Dançar agarradinho Colado, coladinho Pro suor escorrer Revir amanhecer sempre naquele minutinho Mas eu sou direitinho Não sou paquerador Eu quero é um amor Pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome Mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Mulher comprometida, casada, pra mim é homem Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe e machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a macambira Quem é você pra derramar meu muntunzá Eu me criei ouvindo o toque do matelo na poeira Ninguém melhor que o mestre Osvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos dedilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoral Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe e machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velame e a margambira Quem é você pra derramar meu mundo usar Eu me criei ouvindo o toque do matelo na poeira Ninguém melhor que o mestre Osvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo versos desilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Eu me criei Ouvindo o toque do matelo na poeira Ouvindo o toque do matelo na poeira Ouvindo o toque do matelo na poeira Ninguém melhor que o mestre Osvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo versos desilhado na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Agora eu quero prestar uma homenagem Ao nosso grande rei do baião Luiz Gonzaga Meus sinceros agradecimentos Ao meu grande amigo Hamilton José Que está dando o maior apoio Sobre a realização desse trabalho Fala abraço, viu? Pra todo mundo eu dou fio Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Viva sim a dá fio Sabia, vem cá também Pra todo mundo eu dou fio Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Viva sim a dá fio Sabia, vem cá também Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho Alivia minha dor Vem, vem, adeus Diz por favor Tu que tanto anda no mundo Aonde anda meu amor Pra todo mundo eu dou fio Pra todo mundo eu dou fio Procurando por meu fio Procurando por meu bem Tenho um coração vazio Viva sim a dá fio Sabia, vem cá também Tu que andas pelo fio Tu que andas pelo mundo Tu que tanto já voou Tu que cantas passarinho Alivia minha dor Vem, vem, adeus Diz por favor Tu que tanto anda no mundo Aonde anda meu amor Saudade do nosso querido rei do baião Luiz Gonzaga Eu quero dizer pra vocês Que ele não morreu Ele continua vivo Em nossos corações A saudade no coração A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Boeira e carvão Longe de casa Sigo um roteiro Mais uma estação A saudade no coração A saudade no coração A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol Poeira e carvão Mostre alegria Mostre um sorriso Mas eu mesmo não A saudade no coração 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 Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver Com a minha dor Meu lamento Ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Se todo mundo tem a marca do amor Tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Quanto mais quente Quanto mais quente Quanto mais quente Mas quente mais fofo É duvidoso Mas gostoso Bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Eu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Ah, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amar a gente pelo jeito de olhar Oi, quanto mais quente, mais fogoso É duvidoso, mais gostoso Bota a gente pra chorar Diz pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca do amor Quero mandar um abraço Pra todo pessoal de Exu Aquele abraço Alô Exu Estou voltando Estou chegando Quero deixar um abraço Pra toda galera de São Paulo Essa turma maravilhosa Muito obrigado Obrigado Levo vocês no meu coração Música 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 O melhor O melhor da música é aqui Canal Ivan do Paredão Somos melhores Música 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 Música